E você torce aqui no SBT, começa a rolar a emoção no campo do SBT. O jogo duro, o jogo pegado. Prepara, que agora é hora. Tenta botar um pouquinho de velocidade, levanta a cabeça. Ali a tentativa à frente. A tentativa com ele. Faz o passe errado. O jogo começa a ficar mais truncado. O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. De cabeça. Passamos de 15 minutos. Foi agora ou é nunca. Tem que ir com tudo pra frente. Luta por ela. É guerreiro. Fiz a reclamação dos jogadores. Pedindo o cartão amarelo. Bem aberto, recebe. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Tenta chegar à linha de fundo. Tem para o gol. Bem aberto, recebe. Já fazendo o toque mais atrás. E aí a falta marcada. De cabeça. O toque público. Veio na recuperação. E é o tipo de bola que se passar faz estrada. Cartão amarelo. Quem sabe da bola parada. Vai pra bola. Autorizada a cobrança. Que luta por ela. É guerreiro. Já faz o toque à frente. Que luta por ela. É guerreiro. Zero na zero. Nada definido. Tenta chegar à linha de fundo. Toca mal. Impressionante a pressão do time pra cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. A pita. O hábito da partida. Segura aí a jogo super rápido. Já já muitas atrações pra você no intervalo SBT. SBT. A TV que tem torcida. Volta a rolar a emoção. No campo do SBT. Partiu. André Galvão. Nosso olhar da observação. Não tivemos mexidas, né? Nenhuma alteração até as duas equipes voltaram com as mesmas formações da primeira etapa. Quem sabe agora num contra-ataque. A tentativa com ele. Tá na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. E aí a falta marcada. Só bate bem na bola, hein? É um bom momento. A tentativa do cruzamento vai tocando bem agora. Esse é o jogo. O D.B. O D.B. O D.B. O D.B. O D.B. O D.B. A felicidade mora aqui! Ele falou, calma, vamos tocar essa bola, vamos sair tocando Impressionante a pressão do time para cima do aniversário Tem cheiro de show de bola hoje Já vai subindo mais uma vez Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT Que tem um novo DNA da Libertadores da América Converse com a gente, Libertadores no SBT Você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, está curtindo com a gente A Libertadores com o novo DNA, o DNA do SBT Que bacana, que bacana ter você aqui, divirta-se Agora precisa ter paciência em trocar a bola Sem pressa, sem aprovação Tenta chegar na linha de fundo, boa jogada O levantamento Afastando a zaga Quem sabe agora no contra-ataque Faz o passo errado Chegando aos 42 minutos Para você, aliás, coloque na agenda Toda segunda-feira, hein Se o papo é futebol, é melhor do já Com quem entende e com quem apronta Sem mimimi É isso que você vê no Arena SBT Com a apresentação do Benjamin Bach Toda segunda, hein Toda segunda, 11h45 da noite Aqui no SBT, não perca Já faz o toque à frente Já vai subindo mais uma vez Fim de jogo Termina o jogo 1x0, mano 1x0 1x0 2x0, mano 1x0, mano Como você sabe agora no Ayrus WQ Transcrição e Legendas por Quintena Coelho